Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera Vocês estão preparados? Eu não estou preparada, mentira Quando é pra gravar com um atleta eu tô com pouco tempo, você para isso É, só baguncha Para de mentir Eu também, tá? Você fica, porque fica Ah, Resente, não, os vídeos do Resente que eu tô preparando Ai, 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 ó Calma aí, meu Beijo Beijão Vai ter Vai ter Eu nunca enrolei alguém pra namorar Pau bebê, que você demorou pra pedir Não tô lembrado não Eu não, não, não fiquei enrolando Não, eu enrolei pra namorar Como assim enrolei pra namorar? Alguém enrolou alguém pra namorar E você nunca? Não, não eu Não, não foi o João Vitor Tá, mas olha o Resente bebendo Ele bebeu? Óbvio O que ele tá mais fazendo é enrolando as meninas agora Mas não é Não, não, não foi o João Vitor Mas é porque eu, eu sempre Eu preciso ter muita certeza Tô sabendo, vai Galã Tô sabendo Não, eu sempre preciso ter muita certeza Eu vou demorando, aí quando eu vejo eu passo um mês, dois meses Ah, já conheceu outra Eu nunca usei uma aliança de compromisso Eu já Eu já usei Mas bebe Bebe quando já fez Ah, tá Agora eu entendi Você nunca usou? É, vai ser a primeira vez Não, não tô brincando Eu não gosto Ah, mas Não, tá bom Tá brincando Tô brincando Cara, eu já fui mais Eu era muito, assim Muito, muito mesmo Mas aí depois eu fui ficando mais de boa Mas assim, também não sei Se amanhã depois começar a namorar e tal Como que eu vou ser Mas eu acho que eu vou ser menos Tem que ser Acho que você vai aprendendo, né? Eu, quando a gente começou a ficar Eu era muito mais sonento Era? Muito mais É, ao contrário, parece que eu piorei Tô entendendo, parece Amo, amo Eu nunca menti pra poder sair com amigos Eu já Eu já Eu nunca inventei apelido brega Pra quem não tava ficando Como assim, brega? Apelido brega? Ah, que brega? Não sei Sei lá, tipo, apelido Momo É, Momo Meu pequeno príncipe Que que é, você tá olhando Você já falou Momo? Tá louco? Vé, te juro que eu tenho É uma bebê Linda bebê Linda bebê, bebê Bebê brega É sim Não, mas é que você falou linda bebê? Linda Ou bebê Você é bebê ou bebê? Não é, não é brega, bebê Não, bebê é não É, acho que bebê é de boa Eu nunca fiz amor no carro Que mundo você tá Que bagulho Pode beber É sério, velho Você nunca fez um carro? Os carros que eu tinha era esportivo Olha que rico Ah Não, era esportivo Bando de burquê, safado É, dois lugares Mas aí fica É bem apertado, entendeu? E aí tipo Não Eu também não tô curtindo Fala a verdade Ana Não Gente, que mundo vocês vão beber mais Ai, no meu mundo Eu nunca briguei com a sogra Você já? Bebe Com a primeira namorada Primeira namorada eu tive um Eu já também Primeiro roçamento eu tive um desentendimento Desentendimento O meu primeiro drama Eu nunca fiz drama pra ser mimado Nossa Eu faço drama todos os dias Não, eu não fiz drama pra ser mimado Nunca Eu já fiz Eu já fiz Quatro Então tá bom, sim, sim Draminha só Ah, mas um mim agora Já Eu gosto É bom É verdade Eu nunca beijei a três Ele bebeu Você já também? Eu não Você nunca? Não É Já? Eu, eu, eu Na verdade eu bebi a gente Eu tava com sede, eu tava com sede Eu tava com sede Sede Grafinha, gente Eu nunca fiquei horas sem responder a uma pessoa de propósito Nossa Acho que todo mundo já fez isso na vida, né? Já Recentemente Eita Eita Virou o zóio Virou Ê, virou o zóio Eu nunca terminei com alguém e me arrependi Ó Não Você não se arrependeu não, João Vitor? Nossa Eita Vai dar shabu agora Você tá pensando Vai dar merda, vai Tava pensando nada Que ele tava com o copo aqui já, ó Ah, que calipau Entendi, não parece Uhum Amor A cara dele Eu nunca terminei o namoro por mensagem ou ligação Eu já Nossa, não Eu não Ai, é um pouco ruim É ruim, é péssimo Mas eu Uma vez eu se terminou Você tinha que fazer isso Tinha que fazer isso Não tinha outra saída Não tinha Tive que fazer isso, gente Tive que fazer isso Eu nunca quis ir embora de algum lugar pra fazer amor Que isso, mas você é safado Você é, né? Amiga, vocês nunca foram embora de uma festa de nada Pó bebeza Você nunca tava com uma paquera na festa e quis embora Eu Eu Quando eu tô lá na festa Vocês tão mentindo muito Não A live vivendo Ana Ana bebe Ana bebe Ana bebe Ana Vai acabar o copo Tô com a fundiga na agudez Aham Oi, gente Vocês são muito descarados Depois eu que leva a fama, ta vendo, gente? O copo acabou com a água que vão colocar no copo Nossa Senhora De realmente, de última hora, tá calor aqui na Andrinha. Tá com sede? Meu Deus. Eu fiquei com ela, mas faz um tempo. Eu nunca fiz cara feia pra pessoa em público. O que é isso? Tipo assim, chegou uma pessoa e eu fiz cara feia. Nossa, não acredito que ela tá aqui. Será que é isso? Claro, eu nunca. Também não. Isso é mais coisa de mulher, né? Não é que eu amo? Ela já fez, sabe? Já? Amo, amo. Ah, fraca de Deus chegou. Não é que ela tá zoando. Eu nunca tive ciúmes do meu parceiro com alguma amiga ou amigo. Não, já. Ah, lá. Ih. Ciúmenta. Pera de certo. Ciúmenta. De turninho, hein? De aguenta. Nunca fiquei super amigo da minha sogra. Já. Já. Não, é super amigo. Eu nunca enchi de elogios no comentário de uma foto do namorado ou namorada. Ah, já? Já. Você avisa quando você vai postar? Fala assim, vai lá curtir que eu postei. Não. Não? Pra mim não. Pra amiga sim. Eu nunca cobrei a pessoa que eu tava de postar uma foto comigo. Eu já. Eu já. Eu já sabe por quê? Na época não... Ah, deixa eu... Você nunca joga? Não. Cobrar de... Não, João Vitor, né? Não, se ele já cobrou pra você. Nunca. Eu nunca joguei erros antigos do parceiro numa briga. Nossa. Olha o meu copo alto. Nem tem mais, né? Mas por que a gente faz isso, né? Eu acho que... Não. Todo mundo deve fazer isso. É um erro, né? É, ué. É um erro nosso, né? É um erro nosso fazer isso. Cara, mas a gente chama de um corpo. Sabia, não? É, mas às vezes você volta numa briga. Mas o que é, então? Mas porque você quer jogar na cara. É, nada da raiva. Verdade. Ruim. Quer jogar que você só errou. Ruim. Eu nunca mandei um nude. Eu antigamente já. Eu antigamente já. Hoje em dia não mais. Você nunca mandou? Não. Nem eu sei, João. Você nunca anda. Never. Vocês são muito de boas. Glória a Deus. Eu nunca falei eu te amo logo no começo do namoro. Eu já. Você já... No começo do namoro? Ah. Vai. Você nunca já também, né? Ah, é. Vocês tinham que tomar. Vocês não estavam namorando, mas já estavam te amo, é? É no começo do namoro. É, velho. Acabei de ouvir. Acabei de... Eu já sabia disso daí. Eu já sabia. Verdade. É, toma. Nossa, eu amei pra unha. Obrigada, amor. Vai, pra acabar. Cada um fala um. Cada um fala um? É, fala aí. Comércio no Pedro. Ah, tá. Eu nunca fiquei com mais de... Quatro numa noite. Oi, 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 oi. Ei, ei, ei. Até caiu como aquela. Olha lá, ele também bebeu. Você nunca jogou. Não, eu não tinha. Não, eu não tinha. Você não vem mentir assim, não, hein? É que essa graça pra mim não. Amiga, você nunca é de um carnaval? Gente, nunca. Quatro? Quando ela é nova, fez coisa com as amigas? Não, junto. Por Deus. Amém, obrigado, pai. Vai, minha vez. Eu nunca. Deixa eu ver um que vocês já devem ter feito, então. Eu nunca me arrependi de ter beijado alguém. Mas beijaria de novo. Nossa de todas, então. Beijaria de novo. Você vai morrer. Não, isso não. Mas eu acho que eu... Toda ficou perfeita. Não, mas é que, ó, o negócio é o seguinte. Mas é que você aprendeu com tudo isso, tudo que você viveu, pra chegar na conclusão aqui que Ana Moscone, que é a melhor pessoa de todas, pronto. Não entendi esse final. Não, mas tem gente que eu já me arrependi. Mas se eu tivesse bêbado, eu ficaria de novo. Já, saiba melhor. Eu nunca falei mal de uma pessoa e eu cheguei lá e eu fiquei com ela. Já. Ele mesmo. Você nunca? Ele foi... Eu já, também. Eu não. Você nunca fala mal de uma menina e quando você tava ficando com ela? Ah, deve ter acontecido, acho que já, né? Já. Já, sim. Já? Deve. Você nunca? Eu nunca. Eu falo de onde? Sua vez, Ana. Eu nunca furei o olho de algum amigo ou amigado. Não, não. Você não. Calma aí, o que é furar o olho? Furar o olho, sei lá, e ficar com a namorada do cara, pô. Complicou. Ah, não. É o cofricante, então. Não. Não. Ah, João, eu tenho... Não, nunca. Nunca. Tá, enfim. Você. Eu nunca traí alguém. Nunca traí? Nunca traí. Também não. Não, eu já dei o troco, né? Calma, eu falo melhor. Eu nunca fui traído. É, não. Eu nunca fui traído. Nunca fui traído. Ah, você já deu o troco e você já traiu. Então, vou beber, né? Mas não foi... Você bebe dois goles. Mas a gente... É, deu o troco e eu tô ainda, né? Você bebe dois goles. Eu já fui traído. Não, por favor, a gente me explica. A gente terminou, entendeu? Aí eu fui pegar o amigo dele. Não. Você voltou. Não. Você não bebeu. Ela acabou de piorar. Você não bebeu a outra rodada? Mas ele me traiu. Mas aí você vai lá e furou o olho. Ele não era teu amigo? Ele era. Não, mas ela não furou o olho dele. Ela não pegou o paquera do ex-namorado. Ah, é verdade. O amigo, é verdade. É, o menino me traiu e aí eu fico com muita raiva. Eu terminei com ele. Eu nunca peguei amigo de... De ex. Já, eu já. Eu nunca peguei com amigo de ex. Eu nunca peguei com amigo de ex. Você nunca ficou com amiga de ex? Amiga de ex, não. Ah, tá. Você é doida? Você nunca ficou com amiga de ex? Não. Por que não? Gente, só eu com o bebê. É, ela bebeu também. Eu já, porque isso foi um acontecimento. A gente é maravilhosa, né? Galerinha, um beijo. É nóis. Valeu. Valeu. A gente é maravilhosa, né?